Eu quero do amor, da joia, da boa humeur Não é o seu dinheiro que fará o meu bonheur Eu quero crever a mão no coração Que delícia, uma ótima tarde para você Mais um SBT e você está no ar Muito obrigada pela sua companhia E falando em companhia Você já curtiu a nossa página lá no Facebook? Então aproveite, corre lá Facebook.com.br SBT e você interior Lá inclusive você pode assistir também o programa ao vivo E ficar por dentro de tudo que está rolando Aqui no programa, nos bastidores Tem cada foto uma melhor do que a outra Tem também o nosso Instagram Arroba SBT e você interior E você também pode mandar a sua sugestão através do nosso e-mail Quer saber de alguma pauta? Sabe de algum assunto interessante? Pode mandar no SBT e você Arroba SBT interior.com E participe do programa através do WhatsApp da Mira É o 17996197821 E um ótimo programa para a gente Vamos lá E aí E aí É isso aí, gente. Quem é que não tem vontade de rasgar todas as continhas a hora que elas chegam em casa? De fazer exatamente que nem esse bebezinho faz aí. Simplesmente rasgar e dar risada. Não é verdade? Quem já não teve essa vontade? Eu já estou com os meus convidados aqui. Juliana Ferrari, psicóloga organizacional. E também o Ronaldo de Abreu Lopes, contador. Dá vontade ou não dá? Boa tarde de pegar as contas e rasgar tudinho. E cair na risada. Beijo. Dá vontade mesmo. Pena que hoje em dia a maioria é eletrônico. Não dá para ir lá. A gente imprime e rasga, né, Ronaldo? Imprime e rasga só para ter o prazer. Seria o desejo de muitas famílias fazer isso. Meu Deus do céu. E cair na risada. Acho que só quem ganhou na merda da virada que está fazendo isso. E olha lá, né, gente. E olha, janeiro todo mundo fala, mas é verdade. Ai, Mira, mas é clichê falar das contas de janeiro, IPTU, IPVA, material escolar. Mas, gente, é a realidade. Não tem jeito. Virou o ano ali, dia 2. Dia 2 já tem gente te ligando. Já tem conta chegando. Os boletos não param e realmente o ano se inicia e a gente não pode marcar bobeira, não. Porque as coisas não param, né? A gente fica nessa, ah, não, novo ano, novo ano. Ótimo que é um novo ano, mas se a gente for parar para pensar, as coisas, elas simplesmente continuam e foi só uma virada de mês. E ai da gente se não se organizar. Não é verdade, gente? É verdade. Agora, Ronaldo, você como contador, você percebe que as pessoas dão uma relaxada aí em dezembro e ai se assustam em janeiro? Ah, sim. Isso é recorrente, né? Todos os anos, né, gastam demais até pelas festas, né, de final de ano. E quando chega a primeira conta que vem nos dar boas-vindas é o IPVA, né? Então, nós já começamos o ano pagando uma conta pesada, né, que é o IPVA e vendo que o retorno nem sempre é aquilo que a gente espera, né, das estradas e tudo mais, né? Mas é essa surpresa que a gente tem que se preparar, porque ela é inevitável. E o IPVA é chatinho, né? É, é porque a primeira conta, né? E ele é no comecinho mesmo ali, né? O meu venceu ontem, você tem que ir até o banco pagar, né? Eu não consegui pagar via internet, você tem que ir até lá, né? Senão você perde o desconto ou já paga a primeira parcela com multa já. É, é complicadinho isso aí, você não pode bobear na conta do IPVA porque depois é mais complicado ainda, né? Sim. Ô Ju, e existe alguma coisa que a gente possa fazer em dezembro? Sei lá, no começo do dezembro, antes da gente começar a pensar em pagar, em comprar os presentes de Natal, que a gente consiga se preparar já para a virada do ano, para a gente não levar esses sustos? Com certeza, Mira. Isso não é... deve ser feito isso, né? Todos nós sabemos que existem essas contas fixas em janeiro e o que nós temos que organizar, prevenir, antecipar essas contas e não chegar no desespero, para a gente saber, estou em dezembro, estou curtindo o Natal com a família e já estou preparada para os gastos de janeiro, que além disso tem os materiais escolares, né? Gente, Janine. É, você tem o bebê pequenininho aí, né? Quanto menorzinho, maior é a lista de material, né? Sim, dois. Não tem jeito, né? E depois que eles crescem, graças a Deus, vai melhorando essa lista, né? Ela vai ficando cada vez melhor. Agora meu filho fala, ai, mas só preciso de caneta e um bloco. Eu falo, ai, graças a Deus, né? É verdade. Graças a Deus, vai diminuindo um pouco, né? E a agenda é muito importante para isso, né, Ju? Daqui a pouco a gente vai falar nos próximos blocos a respeito disso. O quanto que você pode fazer na sua agenda, que eu fiz até a chamada para o jornal, conversei com o Marcelo sobre isso. Na agenda, para você já visualizar, vamos dizer assim, o que você vai ter pela frente, que eu acho que é importante. Porque a gente meio que entra numa fantasia de que, ah, não, está tudo bem, está tudo bem. De repente, aquilo se transforma em realidade e você tem que ir atrás. Antes da gente continuar, eu queria falar que eu estou muito feliz de receber vocês dois aqui hoje, porque a Ju esteve comigo no primeiro programa, no primeiro, primeiro, primeiro de todos, né, Ju? É verdade. Um estúdio novinho, novinho, com a decoração antiga. E o Ronaldo também esteve aqui no ano passado, falando mais ou menos sobre esse mesmo assunto, né, Ronaldo? Exatamente. Então é muito gostoso receber vocês de novo aqui no SPT e você, viu? Muito obrigada pela oportunidade. Muito bom. Sempre bom. Eu que agradeço. É isso aí. E olha, daqui a pouco a gente continua falando a respeito de muito mais aqui, sobre como você vai se organizar aí. Então a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já, já. Não sai daí. E falando em organização, né, aqui no SPT e você, uma dica para você que quer aí entrar no mercado de trabalho. Olha, meu amigo que quer realmente colocar os estudos em dia. Agora você tem que conhecer a Uniplan. Uma dica especial para o seu futuro profissional e o melhor, né, por um preço que realmente cabe no seu bolso. Você precisa conhecer a Uniplan. Olha só, gente. Por apenas 169 reais mensais, você pode realmente cuidar do seu futuro. Faz o seguinte, conheça a Uniplan porque vale a pena realmente. Você pode entrar no site deles, aquivocepode.com.br. E o melhor, pagando mensalidades de apenas 169 reais mensais. Uma estrutura completa, aulas diárias, professores qualificados que oferecem educação de alta qualidade para você entrar preparado no mercado de trabalho. É o melhor custo-benefício do mercado. Mensalidades de apenas 169 reais. Eu repito porque é bom demais, né, gente? E você vai estudar num grupo educacional presente em várias cidades do país. Quer mais? Na Uniplan, você conclui o seu curso superior sem dívidas e sem preocupações. Que é isso que a gente está falando aqui no programa hoje. Então, o que você está esperando? Faça já a sua inscrição, que é gratuita, aquivocepode.com.br. Ou ligue no 0800 725 0045. Venha para a Uniplan porque aqui você pode. E como é bom a gente se preparar para o futuro, né, gente? Até isso, Ju, a gente colocar aí, quero entrar numa faculdade. A gente consegue colocar numa agenda e se programar para o próximo ano, como agora entrando em 2017? Sim. As metas, elas são extremamente necessárias. Quanto mais eu planejo, quanto mais eu coloco, escrevo, porque muitas pessoas falam, ah, não, eu vou usar a cabeça porque eu acho que a cabeça, a gente tem que utilizá-la. E na realidade, a nossa cabeça é um grande sabotador. Porque a gente esquece de coisas, principalmente coisas importantes, a gente vai deixando de lado. Então, é importante o anotar e, se possível, colocar imagens. Se você puder recortar figuras e fazer também imagens, a gente tem a capacidade muito mais de colocar essa imagem sempre visível, a gente consegue muito mais ter a chance de realizar. Olha aí, isso é bom demais. E realizar as contas pagas, melhor ainda? Melhor ainda, né? Meu Deus. Hoje também nós temos algumas linhas de financiamento, o FIES, que também pode ajudar você a concluir uma faculdade dentro desse planejamento. Só não pode esquecer que lá no fim tem que pagar depois desse financiamento. Então, aí, a gente falando assim, nós falamos do orçamento, um juro baixo, que é o FIES, né? Ele é mais barato do que você, talvez, pegar um empréstimo bancário para financiar esse sonho, né? De fazer uma faculdade, programar, realizar os sonhos, mas com bastante contas, né? Para depois esse sonho não se tornar um pesadelo até, de você se endividar, ficar negativado nos bancos, no mercado. Então, vale sim aquela continha e eu estou gostando demais dessas dicas de anotações para controlar isso. Quando você anotar os seus números também, né? Seu orçamento familiar, você dificilmente vai se perder ali, né? Vai manter. Porque, principalmente com essa parte das contas, a gente tem que ter uma organização muito grande, né? Sim. Você, como contador, Ronaldo, se você errar num número ali, numa sequência, numa organização, se a sua cabeça não estiver exatamente concentrada naquilo que você está fazendo, você se perde, né? Com certeza. E agora, e você é um profissional. Agora, quem está em casa e tem que administrar as contas do dia a dia, primeiro que quem não trabalha com isso, geralmente é difícil gostar de fazer isso, né? A gente faz porque a gente é obrigado a fazer, porque a gente é gente grande, né? Então, gente grande tem que pagar a conta, então a gente paga porque a gente tem que pagar. Então, a gente já é uma obrigação, já é uma coisa chatinha que tem que ser feita. Então, quando a gente se organiza, a gente torna aquilo mais leve, né? Agora, tem muita gente endividada, né? A Tati foi até as ruas para saber, né? São tantas e tantas contas. Mas será que todo mundo está organizado do jeito que a gente está falando aqui? Ou será que todo mundo já começou 2017 naquela bagunça? Vamos conferir. Victor, fala para a gente, como entrar em 2017 sem dívidas? É, se você se organizou bem, né? Em 2016, não gastou tanto durante o ano todo anterior, né? Você vai começar o ano bem. Mas se você se endividar tanto no final do ano, já começa o ano assim com bastante dívidas, talvez você vai ter um final meio que preocupante, né? Na questão de gastos ou também você vira aquela bola de neve, né? Você não consegue pagar as primeiras contas e vai se acumulando. Na teoria está lindo, mas e você? Entrou 2017 no azul ou no vermelho? Por enquanto no azul. Por enquanto no azul? Por enquanto no azul. Conseguiu levar a teoria toda na prática? Sim, a teoria foi para a prática. Para começar um 2017 sem ter contas, você consegue ou carregou alguma coisa de 2016? Ah, eu estou tentando pagar as contas, né? O 13º veio para liquidar as contas para entrar no zerado, né? Então o presentinho vai ser mais reduzido aí. E quando começa o ano, assim, qual a conta que mais pesa? É escola, é material escolar, é carro, é IPTU, o que mais pesa? É o IPVA, né? Licenciamento, IPVA, escola, tudo pesa, né? Tudo pesa de um lado e do outro, né? Eu vou chegar sem dívidas. No azul ou no vermelho? No azul. No azul? É. E como o senhor fez para chegar em 2017 sem dívidas? Economia. É. Não vai dando, fazendo a mesma economia, aplicando um pouquinho no banco. Graças a Deus eu vou passar tranquilo. Mesmo não ganhando muito, é possível então? E eu consegui. É. Dá dica aí para todo mundo então? É segurar. Gastar só o que pode, não gastar além do que ganha, que no fim do ano dá tudo certo. Para entrar em 2017 sem dívidas, o que a senhora fez? Não sair de casa. Mas começou 2017 como? Com dívida ou sem dívida? Eu já tenho umas dívidas pendentes do 2016, né? Então o que eu fiz? Aí eu falei, eu vou pagar o que eu estou devendo, aí depois eu vou ver o que eu faço em 2017, que está difícil, né? Dura que já começa vindo um monte de coisas. E aí, como vai fazer? Vai embolar mais ainda ou não? Não, não. Cabeça fria, eu vou pagar o que eu devo, que eu sei que eu vou conseguir pagar e fica sossegada, fresquinha. Tem que colocar tudo certinho na ponta do lado. Exatamente. Gabriel, fala para mim, manter todas as contas da casa em dia é complicado? Está difícil, hoje está difícil. Está tenso? Está complicado. Para entrar em 2017, é no vermelho ou no azul que você vai estar com as suas contas? Acredito que no vermelho. Vermelho para laranja. Vai começar o 2017, então, meio vermelho. E agora, como vai fazer para controlar isso? Tem que economizar e esperar para ver a situação melhor do nosso país. E o que aconteceu que acabou desregulando assim que começou o 2017 no vermelho? Muita conta. Muita conta, muito imposto que a gente paga, imposto difícil de carro, de moto, IPTU e aperta bastante no orçamento. E agora tem que planejar a vida tudo de novo? Tudo de novo. E mais um vindo aí tem que economizar. Tem mais um filho vindo? Mais um. Meu Deus do céu, então já vai aumentar o orçamento? Já vai aumentar, tem que trabalhar mais. Boa sorte, você vai precisar. Obrigado. Gostei do vermelho para o laranja. Eu não sei se ele quis dizer que está indo para o azul ou se está piorando a coisa. Comentários pelo WhatsApp. Obrigada para você que está aí participando através do Facebook e também pelo nosso WhatsApp. Oi amiga, tudo bem com você? Beijos no seu coração. Também queremos rasgar todas as nossas contas. É a Maria Virgínia e a Elaine Virgínia. Elas assistem o programa todos os dias. Minhas amigas de Araçatuba, beijos para você. Rasga, rasga, rasga. Vai chegar de novo. Mais quiser rasgar, paga. Depois rasga. Aí pronto. Ou então rasga as de 2010, né? Outra pergunta que eu quero fazer para você, Ronaldo. Ainda bem que eu lembrei. Quanto tempo que a gente tem que guardar as contas pagas? Cinco anos? Ainda é válido isso? Sim. Débitos de impostos, eles prescrevem com cinco anos. A partir do fato gerador ali, daquela cobrança, né? Só que hoje, né? Os órgãos, eles estão obrigados a mandar uma declaração de quitação. Então, é para isso mesmo. Para você não ter que ficar guardando aquele monte de papel, né? Então, quando termina o ano, o órgão vai te mandar uma declaração de quitação e você pode jogar todos os comprovantes daquele ano e guarda esse comprovante de que estava tudo ok. Mas não são todos que mandam, né? Não, não são todos. Às vezes você tem que ir atrás, né? Solicitar esse comprovante. Então, quem não tem muito espaço para guardar pode ir atrás dos prestadores de serviços, né? De órgãos públicos que eles têm que dar esse comprovante de quitação. Mas a prescrição mesmo da cobrança são cinco anos. Olha lá, Maria Virginia. Corre lá nas suas pastinhas antigas e rasga todas as outras. Então, de 2010 já posso rasgar, então. Pode rasgar. Ai, que beleza. Delícia, né? Oi, Mira. Sou Fabiana de Ariranha. Manda um beijo para o meu filho, Walif, e para o meu esposo, Edmilson. Beijo para vocês três. Obrigada, viu? Oi, Mira. Aqui é a Aline. Estou adorando o seu programa. Estou amando. Beijos. Beijos. Obrigada. Boa tarde, Mira. Parabéns pelo lindo e maravilhoso programa. Não perco por nada. Gisley de Três Fronteiras. Beijo, Gisley. Obrigada. Ela está sempre coladinha também aqui com a gente. Mira. Seu estúdio está sensacional. Moro em Birigui. Meu nome é Patrick. Obrigada. Também amei. E mais um beijinho aqui para o Amanu de Birigui. Lindo o seu quadro. Também gostei. Muito bom mesmo. O Edub tem curso. Agora, a gente viu ali muita gente falando que vai entrar 2017 no azul, né? Muita gente economizou em 2016 aí. Já quer entrar realmente ali com tudo em dia. E um senhor falou que eu gostei muito de ouvir ele dizendo que... Ele falou que ele guardou um dinheirinho, que ele não gastou mais do que ele ganhou e que agora ele está tranquilo, né? Eu não sei há quanto tempo que ele faz aquilo. Se ele quis dizer que ele fez isso uma vida toda para agora ele estar aposentado e tranquilo. Ou se ele fez isso em 2016 para agora, em 2017, ficar tranquilo. Esse ainda é o melhor caminho, Ronaldo, para se ter uma tranquilidade? Ah, sim. Com certeza. Porque se você entrar no vermelho e tiver que pagar juros, ainda estão muito altos, né? Então, o juro do cheque especial está quase 300%, do cartão de crédito quase 400% ao ano. Então, se você entrar nessa linha de crédito, você já teve um prejuízo. Aí o seu rendimento não vai conseguir te salvar. Você não vai conseguir nunca alcançar o nível para começar a economizar. E esse senhor, a maioria, disse que estava entrando no azul. Isso eu acho que é até um efeito da crise, né? O medo que as pessoas teve de 2016 ser um ano muito ruim, de recessão. Guardaram o dinheiro, deixaram de gastar já se precavendo para alguma coisa que pudesse acontecer. E isso acabou sendo saudável para eles, né? De não ter que pagar mais juros. Ficou claro para todo mundo que os juros são muito altos, né? Então, hoje, economizar é a palavra-chave. Não gastar excessivamente. Certo. Agora, sendo esse o melhor dos mundos, né? É o que todo mundo gostaria. Mas essa conta, às vezes, não fecha. Essa conta, às vezes, não é a realidade, como a gente viu nesse último casal aí. Vai vir mais um bebezinho, né? Ele está correndo atrás, ele acabou falando. O negócio agora é trabalhar mais. Trabalhar mais para aumentar o orçamento da família ali. Quando essa conta não fecha, Ronaldo, não tem jeito realmente. E os gastos da família sempre são mais altos do que o dinheiro que entra. E todo mês não dá. Qual é a dica que você dá para essa família? O que fazer? Ele vai ter que relacionar as prioridades. Então, já com o novo filho vindo, né? Ele vai ter que separar as contas para pagar aluguel, energia elétrica, água. Talvez um plano de saúde, né? Para esse bebê. Se não couber no orçamento, ele vai ter que vir cortando. E ele vai partir do superfluo, mantendo as necessidades básicas. E realmente ele tem que cortar. Então, deixar de gastar no fim de semana, deixar de fazer viagem, deixar de fazer festa, é, eu acredito que seja a melhor opção. Mas, se não chegar a um ponto que ele não consiga equilibrar as contas, ele vai ter que renegociar, né? Renegociar com o patrão, talvez até o seu salário. Porque ele tem que se manter. Ele tem que equilibrar essas contas. Mas aí, eu acho que a dica seria partir do... Cortando o superfluo, mantendo as prioridades. E como é que é isso, né, Ju? Porque é tão difícil a gente cortar o superfluo, às vezes, né? Cortar lá em cima, o topo da pirâmide, tudo bem. A gente até consegue. Mas, às vezes, comprar uma roupinha a mais para aquela criança que está chegando, né? Ou levar a mulher para jantar fora. Às vezes é tão importante... Às vezes não, né? É tão importante, talvez, para essa família manter isso, né? Como que é para manter a cabeça saudável nesse momento também, né? Quando a conta não fecha, eu tenho que... Além de tudo, eu já estou preocupado, eu já estou com a conta no vermelho, eu preciso trabalhar mais, a mulher está estressada, está grávida, eu também estou estressado, ou seja, ainda não posso me divertir. O que fazer nesse momento? Que dica que você dá para essa situação difícil? Ótima pergunta, né? Esse é um desafio da maioria das pessoas que estão em casa, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é assim... A gente tem que ter qualidade. Mas para como que a gente vai ter qualidade, né? Primeira coisa é fazer uma coisa de cada vez. A gente tem mil coisas, várias... Assim, os maiores problemas são... Eu não tenho dinheiro e eu não tenho tempo, né? Então, primeira coisa, priorizar. A gente tem vários itens para pagar, itens para fazer em termos de roupa. Essas coisas são prazerosas. Mas como que estão essas contas, né? Então, a primeira coisa é saber a prioridade, o que é importante eu pagá-la. E outras coisas são assim... O que eu posso fazer desse... Dessas contas que eu tenho para tirar algumas coisas que não são necessárias e colocar algo que são prazerosas, que são importantes para a nossa qualidade de vida. Então, a gente tem que saber, assim, dosar. Vou dar um exemplo. Por exemplo, gastar, por exemplo, uma festa. Muito dinheiro para fazer. Ai, porque eu tenho que dar a festa para o meu filho. Mas, peraí. Como que a gente pode fazer essa festa? Então, é fazer essas opções, esses leques que nos possibilitam. Quero comprar uma roupa nova. Gente, tem vários brechós. Tem várias compras com custo mais reduzido. Então, aproveitar esses momentos para fazer essas... Criar essas oportunidades para ter esse investimento para a qualidade de vida deles. Entendi, porque aí essa pessoa, ela vai, ela trabalha, ela consegue esse dinheiro suado e daí, se ela não souber aplicar direitinho aonde ela necessita, ela não vai resolver o problema dela. Não vai. Nem psicológico, nem financeiro. E aí, vai aumentando, como se fosse uma bola. Vai aumentando as preocupações e a pessoa não consegue sair dali. Então, é uma coisa de cada vez. O que eu quero? Por isso que a importância do planejamento. Como que está? Então, a primeira coisa é saber quanto que eu ganho e quais são as minhas despesas que eu tenho. E a partir desse momento, para a gente ter qualidade de vida, a gente tem que ter um... O saldo é você gastar menos do que você ganha. Porque não é, que nem aquele senhor falou, não é o quanto que a gente ganha, mas o que a gente faz com que a gente ganhe. Vi uma pesquisa que pessoas que ganham uma média de 60 mil reais por mês, 68% delas têm dívidas. Delas têm dívidas. Então, é assim, o que eu faço com aquilo que eu tenho? E outras pessoas estão enriquecendo, ganhando pouco, porque poupa... Poupa para quê? Não para sofrer, mas para ter qualidade de vida, para programar uma viagem. Aplica bem. Exatamente. Perfeito. Agora, você de casa está pensando, já tem um dinheirinho na poupança, eu utilizo esse dinheiro para pagar uma conta atrasada ou eu faço um empréstimo? O que eu pago primeiro? Uma conta que está atrasada ou as contas aqui do mês? Tudo isso a gente vai falar no próximo bloco, ok? Não saia daí que a gente avó. E falando em aplicar muito bem o nosso dinheiro, essa é a hora da gente aproveitar as promoções aí de Natal. Natal que já foi, né? E agora você tem que aproveitar quem quer renovar os estoques. E isso está acontecendo com a Mares Calçados, então é a hora certa de você ir lá e se dar um presente e pagando um preço bom com descontos imperdíveis. Dá uma olhada só nesse vídeo. A Mares Calçados apresenta Bota Fora de Natal. Você não pode ficar de fora dessa. Rasteirinhas a partir de R$19,99. Saltos a partir de R$59,99. Não dá pra perder. É só na Mares Calçados. Viu só que preço excelente? Todas essas novidades do Bota Fora você encontra também na fanpage facebook.com.br Mares Calçados Oficial. Aproveite e corra pra loja mais próxima de você e fique linda pra arrasar nesse verão. Bota Fora de Natal é na Mares Calçados. Então vai lá e aproveite. Agora, a Tati reuniu todas as contas. As contas do mês, as contas atrasadas, as contas que chegaram agora em janeiro. E aí ela ficou meio perdida. O que eu faço agora? E essas contas não são só da Tati, não. Elas são de todos nós brasileiros. Vamos ver. Começo de ano. Acabei de voltar das férias. E sabe o que aguarda a minha pessoa? Contas e mais contas. Confere comigo. Temos aqui conta de água, conta do gás, condomínio mais o aluguel. Temos também telefone. Tem ainda o carnezinho do carro que tá quase terminando, mas não acaba nunca. E tem ainda uma outra conta que chegou aqui que eu preciso conferir o que é. Eu sei que o valor é bem alto. Fora isso, eu lembro que quando eu saí pra viajar, ainda tinha uma conta de luz pra vencer, tinha uma conta de água pra vencer também e eu não paguei. Aí eu não sei o que eu faço. Se eu pago essa que chegou agora ou se eu pago a que tá atrasada. Ah, e tem outro detalhe, gente. Tem até a caneta aqui separada porque vai chegar o quê? IPTU. IPTU, vai chegar também o IPVA. Por falar em IPVA, meu carro quebrou durante a viagem. Tive que levar no mecânico e ainda tenho que levar pra fazer uma outra revisão de férias. Fora isso, tem combustível que eu tenho que colocar toda vez. E, ai, eu não sei o que eu faço na minha vida. É tanta conta. É tanta conta na minha vida. O que mais que eu tenho? É muita coisa pra lembrar. Material escolar que eu prometi que ia ajudar a comprar o material escolar de uns sobrinhos. E agora? Pra onde eu vou? O que eu faço na minha vida? Eu não sei. É muita conta. Já sei. Vou tirar dinheiro da poupança. Mas se eu tirar dinheiro da poupança, como que eu vou viajar no carnaval? Eu tinha pensado, programei meu dinheiro. É ótimo, posso fazer um empréstimo. Compensa fazer um empréstimo? Eu não sei. Tô confusa. Acho que eu vou ter que quebrar o porquinho. É isso, mira. Hello, darkness, my old friend. Ai, coitado do porquinho. Tá triste. Ai, gente do céu. Essa tarde me mata. Aí, a gente vê. Tem as contas fixas, que ela começou por elas. Aquelas sagradinhas que chegam todos os meses ali, que a gente já tá até mais acostumado, né? A gente já sabe mais a data de vencimento. A gente já sabe que elas vão vir e tudo mais. Essas contas, a gente já sabe como que eu organizo elas, Ju, dentro de uma agenda. Pra eu não deixar vencer, pra eu não deixar passar. Quem não quer colocar em débito automático, né? Que talvez seja uma maneira de eu lidar melhor com elas. Quem não tem esse hábito, não quer deixar elas vinculadas em alguma conta. Como que eu organizo? Como você faz na sua agenda? Você até trouxe a tua, né? De 2016. Essa agenda de 2016, o que que é importante, pessoal? É sempre saber quais são as datas de vencimento. Esse é o primeiro ponto. Todas as contas que eu tenho que ter, quais são as datas de vencimento. A gente pode colocar na agenda? Pode. Pra você ter uma noção e você se programar que aquilo lá vai ser o débito. E mais do que isso, né? O uso da agenda não só nos débitos. Não só nas contas, né? E a gente tem que programar como que vai ser o nosso dia, porque muitas vezes a gente perde tempo e dinheiro porque não tá usando a agenda pra planejar e fazendo coisas que não são importantes, necessárias, e a gente acaba deixando de lado e não, muitas vezes, ganhando o nosso dinheiro. Então, a gente tem que planejar. Sempre colocar, o ideal da agenda, em qualquer forma que a gente for anotar, é fazer uma antecipação de pelo menos, pelo menos, três dias antes. Nunca fazer assim, ai, hoje eu tenho isso, vou fazer isso, isso, isso. Nunca. Sempre antes, porque muitas vezes a gente esquece no dia, porque a gente tem muitas coisas pra fazer. Sempre a gente fazer no mínimo de três dias antes pra mais. Por exemplo, contas fixas, já coloca as datas de vencimento nela. Todas as datas de vencimento. Pra gente saber quanto que tem. Certo. Você pode usar também uma planilha do Excel, que você consegue colocar o que você ganha. Existem várias, 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 na internet, várias formas de você colocar isso e vem pronto. Sim, sim. Então, eu coloco o que eu ganho. Formulazinhas, né, já. Já tem tudo pronto. Só você abastecer com os números. Vem pronto. Colocar quais são a média de gastos, né, e aí quanto que eu ganho, o que que sobra. Porque aí a gente consegue fazer o planejamento, né, antecipar. E mais importante do que isso, não seja assim, uma coisa no papel, só usar pra conta e fechar. Mas se é algo funcional, que a gente tem que criar um hábito de utilizar isso. Porque não adianta fazer a conta uma vez e não saber mais. A gente tem que criar o hábito. E isso demora uma média de cinco semanas, no mínimo, pra gente criar um hábito. Então, o negócio é fazer. Colocar em massa. Fazer. Prática. Muito bem. Agora, Ronaldo, na questão dos números, né, como a gente viu a Tati mostrando. Além dessas contazinhas ali dos dia a dia, né, que a gente já tem e tudo mais. Chegou IPVA, chegou IPTU, chegou material escolar, chegou uma bomba ali, né, de férias, disso, daquilo. Como a Tati falou, quebrou o carro, os imprevistos que vão acontecendo e tudo mais. Ela quebra o porquinho, ela mexe na poupança, né, que seria o porquinho dela, ou ela pede um empréstimo? Essa é uma dúvida muito casual, né? O primeiro passo é quebrar o porquinho, coitado. Porque aquele dinheiro lá do porquinho não tá rendendo juros, né? Então, ele tá sendo desvalorizado pela inflação. Então, o porquinho é bom ali pra você comprar uma coisinha que você quer, até uma surpresa, né? Você nem imagina o tanto de dinheiro que tá lá dentro. Mas seria, assim, o primeiro passo, porque é um dinheiro que não está rendendo, né? Está sendo desvalorizado, então ela já quebra o porquinho. As pessoas têm dó, né? Não, coitado, é porque é bonitinho, né? Só um lado emocional, né? Então, é melhor não ter o porco. Não, não tem. Não, pode ter, sim, o porquinho pra você acumular, né? Porque, às vezes, você acaba gastando. De poupar, tá? Tudo é bom. Pra poupar, né? Mas ele realmente desvaloriza mês a mês, né? Com a inflação. Então, deixar de pagar as contas vai gerar juros e multas. Dependendo do tipo de conta, essa multa por não pagar no dia, um dia só de atraso, chega a 10%. Certo. Então, às vezes, compensa ele pegar um crédito no banco, desde que seja um juro razoável, menor do que o juro que ele vai ter ao deixar de pagar a conta. E a parcela fique dentro do orçamento, porque se ele pegar um empréstimo e não der conta de pagar a parcela, vai ser pior. Então, é melhor negociar com o fornecedor ali, né? Ou com o credor, né? O que tem a receber. E tirar o dinheiro da poupança é a mesma conta. A poupança, ela rende ali, em média, 0,6% ao mês, né? Então, ele tem que saber se o juro é maior do que o rendimento da poupança, compensa tirar o dinheiro da poupança. Mas ele está deixando aquele dinheiro que ele guardava para uma emergência, não vai ter mais. Ele vai ter que se programar para guardar de volta ali o dinheiro, né? Vamos devolver, porque quando surgir a emergência, ele não vai ter mais o dinheiro. Não vai ter mais o dinheiro. Então, é isso, né? Tem que tomar cuidado. O negócio é tentar pagar em dia, né? Pagar em dia. Quebrou o carro, negocia com o mecânico. Olha, vamos dividir isso aqui. Aí vai ficar mais caro se eu parcelar para você. Quanto mais caro? Às vezes ainda vale a pena. Às vezes é 5%. Você está pagando lá um absurdo no cheque especial. Compensa parcelar diretamente. Uma pergunta aqui, olha, da Patrícia Vaz de Birigui. Obrigada pela participação, Patrícia. Ela disse assim, mira, 5 anos, em 5 anos as dívidas somem. Mas aí posso comprar normalmente ou o meu nome continuará sujo? Isso que ela começou falando, em 5 anos as dívidas somem. É assim para todas as dívidas ou não é muito bem assim, Ronaldo? É, na verdade, né, prescrevem as dívidas. Não é todo tipo de dívida, né? Se fosse assim? Se eu não me engano, é uma área até mais do direito, né? Mas tem 10 anos. A empresa tem 10 anos para executar uma dívida. Então não são 5, são 10. 5 anos é a documentação, né? Ela prescreve, por exemplo, a empresa, aquela nota fiscal, ela prescreve o documento, né? Não a dívida. E se essa empresa já entrou com uma execução de cobrança, aí não prescreve. Então o nome dela sempre vai ter uma pendência de uma execução. E isso, dependendo da loja que ela for comprar, pode ser mais exigente ao conceder o crédito ou não. Então ela pode ficar bloqueada ou não pode, dependendo do... Tá, então é melhor a Patrícia ver direitinho isso daí. Sim, é. Porque não é tão simples assim não, Patrícia. Não é em 5 anos ela vai ficar livre com o nome limpo, não. É, acabou a dívida. Se for executada, ela permanece com essa execução e vai sempre constar no histórico dela. Então veja direitinho. Comentário muito bacana aqui. Oi, Mirá. Eu sou casada e moro no sítio. Não pago aluguel e não pago água. Nós estamos bem sossegados. Nós gastamos somente com os nossos alimentos. Às vezes nós compramos roupas e também saímos muito pouco, porque nós economizamos. Então estamos sempre no azul. No sítio e na fazenda são os melhores lugares para a gente economizar. É a Yara. Ela mora em Santo Antônio do Aracanguá. Olha que delícia. Ah, Yara, que inveja de você, viu? Você tem muita razão, muita razão no que você disse. E é verdade, é verdade. Ela está lá, ela consome o pouco que ela precisa e está feliz e sossegadíssima, né? Está certíssima, Yara. Parabéns para você, viu? Mira, manda um beijo para mim e o Diane e para minha filha Jamile. Beijo para vocês duas. Uma perguntinha. Mira, minha mãe está endividada e mesmo assim ela não para de comprar. Me dá uma dica como é que eu faço para economizar. Aí tem os dois lados aí, né? Tem uma dica. Dicas do Ronaldo. Tesoura. Corta o cartão de crédito. Rasga, fecha a conta de cheque especial. Drasticamente mesmo. Drasticamente. É o tratamento de choque. Às vezes nós ficamos nervosos que a loja não dá o crédito. Ah, você está com o nome sujo e eu não vou vender para você. Na verdade, essa loja está te ajudando porque você já está com problemas financeiros e ela fala, olha, eu não posso te vender mais porque você vai se complicar um pouco mais. Então, quando você não consegue controlar esse impulso de gastar, aí a dica é você fechar a porta, fechar as possibilidades que você tem de gastar. Você já passou dos seus limites. Já passou dos limites. Agora acabou. Corta, vive igual o ouvinte, o telespectador que mora no sítio. Gasta só com alimento. Gasta com aquilo para você se manter. E a dica emocional? Nossa, é a questão da gente saber falar não, né? É um impulso. Existem até, tem patologias por conta desse consumo excessivo. Então, primeira coisa é trabalhar. Existem até terapia que ajuda você a trabalhar com essa ânsia. Porque muitas vezes a gente compra para ter, para colocar algo que a gente não tem internamente. Então, a gente confunde muitas vezes a necessidade com a realidade. A gente tem a falta, muitas vezes, é pelo social. Eu preciso ter um status e preciso comprar para a gente se sentir aceita, para a gente se sentir valorizada. Então, por isso que muitas vezes, terapia é indicada no momento desse. Essa questão que o Ronaldo falou da questão de choque, ela é importante. Porque se você tiver, nesse momento é como uma droga. Você vai lá e compra. Ainda mais quando você vê nesse momento várias promoções. Você já tem vários custos. Então, a gente tem que saber falar não. Trabalhar com esse não e trabalhar nossa autoconfiança. Porque está relacionado muito à insegurança. Você vê muito disso no consultório em crianças também, Ju? Em pais que passam isso para as crianças e que vai sendo passado de geração para geração? Geralmente é muito essa influência ambiental. O pai tem esse costume, a mãe também, e passa pelo seu filho. Isso é muito comum. E principalmente também a mídia, que coloca a todo momento em propagandas. Você tendo isso, você tendo aquilo. E isso estimula. Essa criança fica muito na televisão também. Estimula essa questão de compras. E lá na tua parte, no teu dia a dia, onde que você enxerga mais um problema mais sério? É na questão das pessoas mais físicas ou jurídicas? Então, hoje, até um problema grave é que as pessoas acabam misturando as duas coisas. Então, eu atendo muitas empresas onde, às vezes, os sócios, os donos da empresa, ele só tem aquela fonte de renda. Então, às vezes, como ele precisa de dinheiro na pessoa física, ele acaba tirando da pessoa jurídica e o negócio começa a andar mal. Porque falta de fluxo de caixa, né? Ele não tem dinheiro para comprar matéria-prima ou alguma coisa. Então, às vezes, nós precisamos de psicologia no escritório de contabilidade, né? Uma coisa que está muito ligada. Não tem jeito. Não precisa estar aqui juntos. Porque nós temos que avaliar quando nós fazemos. Mas, claro, com números, com demonstrações contábeis, nós levantamos qual é o gasto da empresa e qual é o gasto do sócio, do dono da empresa. Aí nós falamos, olha, a sua empresa, ela vai bem, mas você está tirando muito dinheiro dela. Então, nós diagnosticamos isso e aí ele tem que procurar a psicóloga enquanto a gente cuida da empresa dele. E a outra questão, às vezes, até ao contrário. Às vezes, a empresa está tendo prejuízo e o sócio tira dinheiro das suas reservas, das suas economias e colocando na empresa. E, às vezes, é um negócio que não vai gerar lucro, né? Então, ele tem que saber a hora de, talvez, fechar um negócio. Então, isso também é muito difícil, porque as pessoas envolvem até emoção, né? Que gosta, às vezes, é uma herança. A empresa herdou, a empresa do pai. Então, é muito difícil, delicado. Mas, aí, voltamos à questão. Se ele estiver organizado com os números, isso vai estimular ele ter uma coragem. Ele, vendo os números, vendo os resultados, enquanto ele estiver à deriva, né? Ele não vai saber tomar essa decisão. Nem da economia particular, nem na empresa. Imagino mesmo, pois é. E, olha, como você se organizar, como você já pensar, como você vai usar o seu 13º de 2017? É, por que não pensar nisso agora, já em janeiro? E o seu fundo de garantia? Ou, então, você que está pensando em fazer uma aplicação desde já, pensando aí, talvez, na sua aposentadoria? Por que não também? São os assuntos do próximo bloco. Não saia daí, que a gente já volta já, já. Estamos de volta com o SBT e você. E, hoje, a gente está falando aqui como você organiza todas as suas contas a pagar em 2017. Organização financeira em geral, para que você realmente fique tranquilo, trabalhe com as suas contas em dia e vá pensar em outras coisas. Um assunto que está sendo muito comentado, né, Ronaldo, é o saque do fundo de garantia, né? E aí, todo mundo preocupado aí, agora, fevereiro, né, o que fazer com esse dinheiro? Primeiro, né, já surge a curiosidade. Será que eu tenho, né, o saldo do fundo de garantia para sacar? Até para esclarecer, né, o que vai ser liberado é o saldo das contas inativas do fundo de garantia. A conta inativa é quando você trabalhou numa empresa e foi, pediu demissão até 31 de dezembro de 2015. Então, como você pediu demissão, você não sacou esse dinheiro no momento da rescisão. Então, ele fica guardado por três anos que libera para você poder retirar o dinheiro. Como que nós vamos poder saber quem está nessa lista ou não? Então, tem aplicativos da Caixa, né, o site da Caixa ou na própria agência. Mesmo quem tem um cartão cidadão também pode, né, fazer a consulta do saldo e se tem, né, esse valor a ser sacado. Vai ser a partir de que data? A partir de fevereiro, a Caixa vai liberar um cronograma de pagamento. Acredito que seja na data do aniversário. Então, quem faz aniversário em março, vai sacar já em março. Quem faz em abril, vai sacar em abril. Então, é um dinheiro que é uma poupança forçada, o fundo de garantia, né. Então, o governo obriga as empresas a pegar 8% do seu salário e colocar numa poupança que tem um rendimento, que é menor do que o rendimento da poupança. Então, o que que aconteceu? Olha, você vai administrar o seu dinheiro, o seu fundo de garantia. Então, se você receber esse dinheiro e já sair gastando, você perdeu aquela reserva que você tinha. Agora, se você está devendo, pagando juros altos, compensa já pegar esse dinheiro e quitar as suas dívidas, né. Porque o juros está acabando com os seus recursos. E agora, se você tirar esse dinheiro, só vai, eu vou administrar esse dinheiro, então, aonde eu vou aplicar? Aí você vai ver o seu perfil. Se você é um perfil conservador, é interessante colocar na poupança. Temos tesouro direto, né, que também é uma fonte segura de investimento. E sempre, quanto mais segurança você tem, o rendimento é parecido, né. Até porque essas fontes de investimento, elas querem atrair o seu dinheiro. Então, ela oferece um juro. Se está propício a você guardar o dinheiro, ele diminui o juro. Se eles precisam de dinheiro, eles aumentam o juro. E tem os investimentos de risco, né, que aí é bolsa de valores, é alguma coisa assim que você pode investir e ter o risco de ganhar mais ou de ganhar menos. Então, tem que analisar o seu perfil de investimento. E vale a pena também pegar essa graninha e colocar numa previdência privada? Boa pergunta também. Excelente, porque ainda não foi aprovado, né, ainda tem que passar por algumas etapas a reforma da previdência. Então, tem muitas pessoas que não vão conseguir aposentar com a forma que eles estão propondo, né, de fazer com a previdência. Então, a previdência privada, você escolhe quando você quer aposentar e quanto você quer receber. Então, procure, né, uma agência de previdência privada. É interessante, se você tem esse dinheiro para aplicar, para fins de aposentadoria, é um bom investimento. Que aí já não corre o risco de gastar ele, né, Ju? Já tira de um lugar, já coloca no outro, não é? Já continua com ele bem aplicadinho ali, né? Quem, às vezes, não quer fazer uma aplicação nem de baixo risco, nunca aplicou o dinheiro, não quer nem correr risco nenhum, já é um bom reserva. A previdência, ela tem um rendimento parecido com o da poupança, né? Então, às vezes, até mais, até maior. Mas tem duas modalidades de previdência. Tem alguma, a previdência PGBL, ela tem incidência de impostos, né? Tem imposto retido na fonte. Então, tem que calcular isso também, que quando ele for resgatar, aquele rendimento que ele teve, ele vai ser tributado. E se você resgatar tudo de uma vez, né, então você pode pagar o imposto alto. Então, tem que realmente conversar com o contador. Tá. Né, conversar com o gerente do banco para saber qual o melhor investimento e conversar com o contador para planejar a questão de incidência tributária na aplicação que ele vai fazer. Muito bem. E Ju, trouxe alguma indicação, né, de livro, como sempre? Vamos mostrar? Vamos lá. Primeiro, é um livro do Dale Carnegie, Como Evitar Preocupações e Aprender a Viver, Começar a Viver, que fala sobre princípios de gerenciamento desse estresse. Porque quando a gente fala de dívidas, dessa questão de não ter dinheiro, a gente tem que saber como lidar com as nossas preocupações para começar a engatilhar para viver. Para a gente fazer assim, tudo bem, vou dar um exemplo, de 10 pessoas que fazem listas de início de ano, apenas uma consegue concluir. Jura? Por quê? Porque são metas muito amplas. Eu vou emagrecer, vou todos os dias na academia e eu sei que eu não vou conseguir fazer isso. Então, a gente tem que ter metas mais específicas, compartilhar, então dar algumas dicas de como que a gente começar a lidar com esses nossos problemas. Boa. E evitar essas questões do estresse negativo. Tudo que eu precisava. E outro livro que eu trouxe é do Christian Barbosa, A Tríade do Tempo. Isso, porque a gente fala assim, tempo e dinheiro, porque muitas vezes a gente tem que saber priorizar o nosso tempo, trazer o retorno desse investimento que o Reinaldo estava falando. Como a gente aplicar, como a gente administrar o nosso tempo? Porque tem pessoas até mesmo que tem um ganho e não consegue ter tempo para usufruir com qualidade de vida. Bem isso, né? E assim, muitas vezes a pessoa acaba desperdiçando o seu tempo com algo não rentável para a sua vida, até mesmo no trabalho. Fazendo coisas que não são tão importantes, que deveriam ser feitas por dar, fazer sempre apagando incêndio. Então, fala justamente de como que a gente cria metas, dar prioridades. Porque a questão de ter esse equilíbrio financeiro é fazer escolhas certas para ganhar o dinheiro. Porque a gente falou de pagar, 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 pagar. Isso. Mas a gente tem que ganhar, 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 ganhar. A gente tem que fazer sobrar. Exatamente. Não é verdade? A gente tem que receber mais, aumentar o nosso orçamento, porque daí a gente paga com tranquilidade. Não é, Ju? É isso que você está falando. Isso, porque a gente não... Tudo bem. Vamos pensar que todo mundo planejou corretamente 2016, começou com dívida. Tudo bem, já foi. Vamos passar agora daqui para frente. Primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar todas as nossas despesas. Ver o quanto que a gente ganha. Muitas vezes a gente tem que dar prioridade no nosso orçamento e muitas vezes a gente tem que fazer um plano B. Eu preciso aumentar a minha receita para ter uma qualidade de vida melhor, para ter um investimento. Porque investir, poupar, isso é enriquecer. E lembrando, não é o quanto que a gente ganha, porque a gente usa isso como um mecanismo de sabotamento. Ah, eu ganho pouco e faço gasto. E eu aumento esse ano. Exato. Meu chefe é mão de vaca. Porque aí a gente está com uma postura passiva e não proativa. Espera aí, o que eu fiz? O que eu devo fazer para ganhar mais? Como que está meu comportamento? Que custo que eu preciso investir? Será que eu estou me valorizando para o meu chefe? Que comportamento eu estou tendo dentro da empresa? Não é? Exatamente. A gente se põe muito de coitadinho, né, Ju? De vítima. De vítima. Isso não pode, de jeito nenhum. Coitadinho não ganha nada, nunca ganha mais. A gente sempre vai estar... Ninguém gosta de coitadinho, né? Eu sempre falo assim, o que você quer que as pessoas te vejam? Como coitado? Como vítima? Ou como uma pessoa lutadora, de garra, que vai lá e conseguiu? Não é fácil. Essa questão que eu sempre comento, né, do ter. Todo mundo quer isso, quer ter isso, quer ter aquilo. Mas o que eu estou fazendo? Como eu estou sendo enquanto pessoa, enquanto competências comportamentais para chegar àquilo que eu tenho que ter? Exatamente. E é isso que ninguém vê, porque isso é difícil de ver. Exatamente. É muito mais fácil você olhar para os outros, né? Quando você olha para você, ah, não, mas eu já fiz. Não, mas eu faço. Eu estou há tantos anos nessa empresa e nunca fui valorizado. Exatamente. Eu já me doei tanto para essa empresa, mas nunca me valorizaram. Por quê? Eu tenho que pensar. Alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa está errada, né? Alguma coisa está errada. Concorda, Ronaldo? Concordo. E no meio empresarial acontece bastante entre as empresas, né? O meu concorrente consegue, por que eu não consigo? Isso, né, não só pessoal, mas analisar, analisar como que ele faz o planejamento orçamentário da empresa, né? E por que ele consegue ter mais lucratividade, ter preços melhores, concorrer melhor no mercado do que outros com o mesmo produto similar, né? Com a mesma estrutura e não consegue. Então, aí tem muito a ver o planejamento também empresarial, né? Consultoria, talvez, que a pessoa precise implantar na sua empresa para ter sucesso. Para ter mesmo. É uma questão de visão, né? Visão mesmo. Isso mesmo. Queridos, obrigada. Adorei ter vocês aqui comigo de novo hoje. Não vou falar que eu quero o ano que vem só, que eu quero vocês de novo esse ano ainda. Obrigada, Ronaldo. Sucesso. Um ótimo ano para você, viu? Obrigado, minha. Para vocês também. Com muito dinheiro no bolso, com muito trabalho, com muito suor, com muita prosperidade. Que não falte conta na nossa vida, sabe por quê? Porque enquanto tiver conta, significa que a gente tem suor, que a gente tem luta para pagar essas contas. Que elas não significam nada, concorda? A gente vai, a gente vai passar por cima, a gente vai pagar elas e, ó. Deixa elas para lá. Não é isso? Isso mesmo, amiga. Obrigada, Ju. Obrigada. Sucesso. Um ótimo ano para você, viu? Obrigada. Você de casa também, fica com Deus. Obrigada pela sua companhia. Um beijo para você e amanhã tem mais SBT e você. Beijão. Tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri